Opa! Boa tarde, tudo bem por aí? Coisa linda! Olha, segundou daquele jeito, cheio de olho no lance, foi, 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 é, cheio de gols. Então, ó, dá volume e cai pra dentro porque o jogo aberto SC tá no ar. Série B, Chapecoense perde para o Ceará com gol de pênalti nos acréscimos na Arena Castelão. Expectativa de ressacada cheia, Havaí encara o Goiás pra tentar a quarta vitória consecutiva no campeonato. E veja também, Figueirense conhece a primeira derrota na Série C 2024. A gente começa falando do Brusque, que voltou a somar na Série B, mas continua sem vencer. Agora já são seis jogos sem sentir aquele gostinho da vitória. O Brusque ainda não conseguiu encerrar o jejum de vitórias na segundona. Mas o time que agora está sendo comandado por Luizinho Vieira deu uma resposta dentro de campo e parece que está começando a reagir no campeonato. Hoje o time foi equilibrado, suportou bem, soube sofrer, mas também chegou à frente, né? E isso é importante. Então, qualidade tem. O Brusque enfrentou o Vila Nova em Goiânia e foi um confronto pegado e movimentado. O time da casa conseguiu sair à frente do placar depois que Júnior Todinho sofreu o pênalti. Alisson cobrou e converteu. Mas calma, torcedor quadricolor. Não demorou muito pro Bruscão chegar à igualdade? Quatro minutos depois, Paulinho Mocellin cobrou escanteio, o goleiro falhou e caiu bem pra Guilherme Queiroz, que empatou a partida. Muito feliz pelo gol, acho que estava precisando tirar um pouco essa zica, digamos assim, fazia tempo que não fazia um gol. Mas foi após o intervalo que a partida ficou emocionante mesmo. Logo aos dois minutos, o Vila marcou mais um. Júnior Todinho colocou o Tigre na frente mais uma vez. Só que o time do Vale não desistiu fácil, pressionou. E quando o Vila Nova conseguia a chance de dar uma ducha de água fria no Brusque, Matheus Nogueira aparecia e salvava o quadricolor. Até que Paulinho Mocellin cruzou na área e Alex Juan de bicicleta deixou tudo igual mais uma vez. Acho que é o gol mais bonito, acho não, tenho certeza que é o gol mais bonito da minha cadeira. Então estou muito feliz. Aí isso tudo aconteceu antes dos dez minutos de jogo. Depois com um a menos em campo, porque o meia-luz Henrique foi expulso, o Brusque tomou pressão do Vila. E aí teve bola na trave, no travessão. Mas o quadricolor conseguiu segurar o empate. Volta para a Brusque com o empate, mas com aquele famoso gostinho de vitória. Nós queríamos a vitória, mas conseguimos um ponto e é importante a sequência do campeonato. Melhor que voltar para casa sem nada, voltar com um ponto. Eu acho que é um ponto importantíssimo, porque a gente vai sentir lá na frente, vai fazer a diferença. Houve uma evolução em relação ao primeiro jogo que eu comandei. O time foi muito mais agressivo, ele conseguiu marcar bem. Claro que tem bastante coisa para a gente corrigir. E a Chapecoense, hein? Chegou a meter uma pressão no Ceará, saiu ganhando. Mas como diria meu amigo saudoso Miguel Livramento, a Chape namora, namora, mas não beija-o. Olha aí. As coisas não estão boas para o lado da Chapecoense. Já são cinco jogos, sem o torcedor sentir o gosto da vitória. Mas a tarde de domingo começou bem. O Verdão do Oeste saiu na frente. Foguinho meteu um voleio. E Mário Sérgio, oportunista, fez no rebote. Um a zero Chape na Arena Castelão. Parecia que ia mais. Foguinho acertou o travessão. O goleiro Richard fazia milagres. Era a Chape buscando a vitória. Mas foi o Ceará que marcou. Com o Barceló, de cabeça na força e na raça. Na segunda trave, balançou a rede. Um a um do placar. Aí virou para o segundo tempo. E a pressão foi do Vozão para cima do Verdão. Até que nessa arrancada, Eric Pulga deixou o marcador para trás. E acabou sendo parado com falta dentro da área. Aí todo mundo sabe. Pênalti nos acréscimos. Que foi bem batido pelo Saulo Mineiro para a virada do Vozão. Final na Arena Castelão. Será a dois Chapecoense que não vence as cinco partidas. Um. Nós jogamos aqui. Tivemos possibilidade até mesmo de sair com a vitória. O resultado de empate era o mínimo que a gente poderia levar daqui. Infelizmente, a gente foi hoje prejudicado na questão da arbitragem. Então vamos lá, pessoal. Não importa se é fezinha, palpiteco, roletuxa, guinzuda. Não importa. Porque a diversão é sempre no Mr. Jack. Eu já dei alguns pitacos por aqui. Estou na expectativa para o jogo de hoje. Você aí de casa. Bora se divertir no Mr. Jack também? No mrjack.bet você dá o palpite. Que sacaná hora. Via Pix. É desafiou, ganhou e ó. Dinheirinho no bolso. E que semana boa para os apaixonados por futebol. Libertadores Sul-Americano. É a finalíssima da Champions. Para falar nisso, essa semana estaremos trazendo boas dicas para os seus palpitecos. Todo dia, uma estatística ou uma curiosidade sobre as equipes. Começando pelo maior campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid. O time espanhol tem uma média de 2,35 gols por jogo nesta temporada. Pegou a dica? Então, já vai se preparando para os palpitecos do mrjack.bet. Para começar a diversão, tu só precisa depositar e apostar sabe quanto? O real. Aquele troquinho que ficou esquecidinho no console do carro. Então, é o suficiente para você curtir o Mr. Jack. E tem mais. Se você precisar de ajuda, o atendimento do Mr. Jack é super eficiente. Mas tem um detalhe aí, hein? O site não é para menores. Aliás, menores de 18 anos não podem acessar. Então, ó, vamos lá. Desafie se é mrjack.bet. Jogue com muita responsabilidade. E o Figueirense, ah? Conheceu a primeira derrota na Série C. O Alvinegro não conseguiu fazer valer aquele saudoso mando, o famoso mando de campo e perdeu para a Ferroviária. Uma tarde de casa cheia no Orlando Scarpelli, com a torcida confiante. Afinal, o Alvinegro estava invicto no campeonato. E para corresponder aos torcedores, o elenco Alvinegro começou pressionando a Ferroviária. O problema é que essa pressão não se transformava em chances reais de gol. Muito pelo contrário. O Alvinegro quase não deu sustos para o goleiro Saulo. Com exceção desse cruzamento de Alisson, que quase foi parar no gol. Já a Ferroviária não chegava muito. Mas quando chegava, era certeira. Mas ainda bem que o furacão tem Juan Carneiro, que salvou uma. Duas. É, só que na terceira não deu. Carlão foi melhor e abriu o placar. E o Figueira sentiu o gol. Não conseguiu reagir, errou muitos passes e foi para o intervalo com a desvantagem. Foi abaixo do que a gente está acostumado a ver. Tivemos dificuldade na construção, principalmente ofensiva. E para quem precisava de uma reação, o Figueira voltou ainda mais atrapalhado na segunda etapa. Tirando essa chance de Bruno Michel, que por pouco não empatou a partida, pouca coisa se viu de bom. O que não decepcionou foi mesmo a torcida. Quase 11 mil no escarpelho. Mas nem assim foi suficiente para empurrar uma reação ao Vinegra. E de novo, as melhores chances eram da Ferroviária. A sorte é que o Juan Carneiro estava ali, ligado para impedir mais um gol. Queríamos que o nosso torcedor aí tivesse essa derrota em casa, mas aconteceu, faz parte. A gente tem que assimilar isso. É, não teve jeito. Depois de quatro rodadas, o Figueirense conheceu a primeira derrota na Série C e foi justamente aqui no Orlando Scarpelli. Só que o elenco alvinegro não tem muito tempo para lamentar. Já se representa nessa segunda-feira, porque essa semana vai ser uma semana movimentada. Tem dois jogos fora de casa em sequência. Na próxima quinta-feira encara o Ipiranga. E no domingo enfrenta o Caxi, os dois jogos lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o técnico João Bursi tem pouco tempo para arrumar essa falta de criatividade do elenco alvinegro. Verdade, é usar todo o tempo em forma de vídeo, em forma de treinamento. São poucos dias, mas a gente está acostumado a resolver problemas. E se esses problemas existiram hoje, a gente está preparado para ajustar, conversar com os atletas, levantar a cabeça de todos. É a minha função como treinador, como líder. É só o início da competição. Em algum momento ia acontecer essa derrota. Aconteceu hoje, aprender com isso. Levantar a cabeça de todos e seguir. A competição é longa e a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade. Para que a gente possa já voltar a pontuar no próximo jogo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, parabéns pai. Seu cardoso, paizão, 75 anos de idade. Eu te amo, tá pai? Valeu, fique aí. Na volta, a gente vai falar de futsal. De volta com o jogo aberto SC e vamos ver agora os gols da Série D do Campeonato Brasileiro. Rodou. Em Itajaí, o Barra recebeu o Ercílio Luz pelo confronto catarinense da quinta rodada da Série D. O Leão do Sul saiu na frente, abriu 2x0 de vantagem ainda no primeiro tempo. Caio Mancha abriu o marcador e Ingro fez o segundo. Mas na etapa final, foi a vez do pescador balançar as redes. Alex Henrique descontou. E Natan deixou tudo igual, 2x2. Com o resultado, o Barra foi aos 5 pontos e aparece na segunda colocação. Já o Ercílio foi a 4 pontos e está em quinto lugar. O líder do Grupo 8 é o Concórdia, que venceu mais uma. Jogando em casa, o Galo do Oeste derrotou o Cascavel. O único gol da partida foi anotado por William Alves. Concórdia segue invicto nessa Série D. Em quatro jogos, tem três vitórias e um empate. Está com 10 pontos somados. Concórdia está bem. O time da Graziane e o Biali, nossa apresentadora. E neste final de semana, teve a oitava rodada da Liga Nacional de Futsal. Os catarinenses estiveram em quadra. Vamos aos gols. Blumenau e a Sueva se enfrentaram no ginásio Bernardo Werner. O Blumenau saiu na frente com esse tapa do Sheldon por cima do goleiro. O time da casa ampliou com o Douglinhas, aproveitando a sobra. Romarinho levou vantagem na bobeira da defesa do Blumenau e diminuiu. Os visitantes pressionaram. Colocaram o goleiro Linha em casa. Mas não conseguiram evitar a quinta derrota em seis partidas. Final. Blumenau 2, a Sueva 1. Atlântico e Joinville se enfrentaram no ginásio Atlântico, no Rio Grande do Sul. Gessé abriu o placar para o Atlântico com um chapéu e um golaço. Deivão fez o segundo depois da grande triangulação. Cândido, esperto, pegou o rebote e fez o desconto para o Jack. Pedro Reis fez mais um para o Joinville e deixou tudo igual. O time gaúcho ampliou com o Wagner. E os catarinenses correram atrás do placar e empataram com o Gabriel Cândido. Final. Atlântico 3, Joinville também 3. Chelsea São Lourenço recebeu o Corinthians no ginásio municipal Monteiro Lobato. A equipe paulista dominou a partida. Os paulistas marcaram no primeiro tempo com o Carioca. Ele mesmo ampliou no segundo tempo. Canabarro contra, descontou. Mas Davis fez o terceiro consolidando a vitória dos visitantes. Final de jogo. São Lourenço 1, Corinthians 3. Vamos falar de Série B de novo? Porque o Havaí tem um duro desafio na noite desta segunda-feira. Encararam o Goiás, que está invicto na Série B. E o técnico Gilmar Dalpoz tem um desfalque para o jogo de hoje. O zagueiro Alan Costa e o volante Judson. E o atacante William Potker. Esses aí não estão à disposição. Não apareceram nem na lista dos relacionados. É isso aí. Os três já não treinaram durante a semana por conta de lesão. Então, apesar do momento conturbado no extra-campo, por conta dos salários atrasados, lei do silêncio e tudo mais, o Havaí ainda vive um bom momento na segunda-ona. Está invicto a quatro rodadas e vem de três vitórias seguidas. Havaí e Goiás entram em campo hoje, às nove e meia da noite, na ressacada. O Leão vai atrás da quarta vitória consecutiva. E, ó, quer ir no jogo? Quer assistir Havaí e Goiás sem pagar nada na faixa? São três ingressos. Pega o telefone aí. Três ingressos para quem ligar agora para 48-3239-1000. Um par de ingressos para cada ligação. 32-39-1000. Vai lá acompanhar o Havaí nessa noite. Espero que seja quebrada também a lei do silêncio. E tu não faz silêncio, não. Pega o telefone e dá-lhe. Terminou. Jogo aberto a SC de hoje. Agora a gente volta amanhã, meio dia e trinta, porque a Grazianda e o Biali estão chegando agora com as notícias do nosso estado. Até amanhã. Tchau.